Não sinto nada. Oi gente, tudo bem? Eu sou a Nalu e eu li A Rosa Mais Vermelha de Isabrocha, da Liv Stormquist, com tradução para o português da Kristen Lee Garrubo. A Liv Stormquist é uma quadrinista e cientista política sueca. E o fato dela ser cientista política faz com que ela traga muitos temas interessantes para a sua obra. O primeiro livro dela que saiu no Brasil foi A Origem do Mundo, já tem vídeo para ele aqui no canal, eu li alguns anos atrás, e é uma obra que fala sobre a vulva e a sua presença na sociedade ao longo dos anos. Então ela conta muito sobre como as pessoas têm dificuldade em assumir a vulva, em estudar a vulva, em falar sobre ela e tal. E é um quadrinho extremamente interessante que eu li já adulta, né? Ele é um livro que saiu até recentemente por aqui, mas que assim, eu acho que devia ser obrigatório para toda menina entrando na adolescência, para conhecer melhor o próprio corpo e tal. Então eu achei aquele livro genial quando eu li, e fiquei bem curiosa com esse daqui, que é o segundo dela que veio aqui para o Brasil. Eu confesso que eu não sei se ela tem muitas outras obras, mas esse aqui traz um tema um pouco mais abstrato, eu diria bem mais abstrato, né? Como diz aqui o título, ela vai falar sobre o amor nos tempos do capitalismo tardio ou por que as pessoas se apaixonam tão pouco hoje em dia. E esse livro foi escolhido para ser a leitura do Leia Mulheres do Rio no mês de julho, e foi isso que incentivou essa minha leitura, e hoje a gente vai conversar então um pouquinho sobre ela. Bom, já vou começar dizendo que, comparando assim as obras da autora, eu prefiro A Origem do Mundo, mas acho que até porque ele está falando de um tema que não é tão abstrato, eu acho que as coisas ficam um pouco mais complicadas quando elas vêm para esse âmbito totalmente impalpável, o que com certeza tornou a pesquisa dela mais difícil também, né? Aqui no livro ela vai trazer várias hipóteses para esse tema que ela traz, que é tentar responder por que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. E eu já acho engraçado, uma coisa que eu fiquei me perguntando é se o Leonardo DiCaprio deu autorização para esse livro, se ele precisou dar autorização, eu não sei como essas coisas funcionam, ou se por acaso ele descobriu depois que já tinha sido lançado e o que ele pensou sobre isso. Por quê? Porque o grande personagem que ela vai usar para fazer essas análises, em grande parte do livro, é o Leonardo DiCaprio, porque ele é um namorador em série, assim, e ele sempre namora meninas muito parecidas. Então elas são loiras, elas são magras, elas são modelos e elas são bem mais novas que ele. É aquela vibe meio You will get older but your lover stays my age. Então é mais ou menos assim, ela sempre tem ali em torno dos 20, 23 anos e ele já tem mais de 40. E ela coloca ele desde a primeira página como um grande personagem desse livro, em que ela vai tentar analisar o comportamento dele. E em vários momentos, assim, ela supõe, obviamente, cenas que ele teria vivido com essas namoradas. Então terminando com elas pelos motivos mais estapafúrdios do mundo, como por exemplo, sei lá, Ah, ela não gosta de sorvete de pistache. E esse é um mote de uma das análises mais interessantes que ela traz aqui para responder, né, por que as pessoas estariam se apaixonando tão pouco. Por quê? Porque se apaixonar é, em essência, é você se relacionar com outra pessoa. Então, essa alteridade, ela tem que estar relacionada tanto a você quanto a todas as outras pessoas que existem no mundo. Então a pessoa pela qual você se apaixona, ela, em essência, ela é diferente de você e ela é diferente de todas as outras. E foi por isso que você se apaixonou por ela. Só que o que acontece? Hoje em dia, as pessoas estão cada vez mais individualistas. E se apaixonando não, né? É querendo gostar da ideia de alguém que seja o próprio espelho. E ela até coloca aqui algumas questões como aplicativos de relacionamento extremamente específicos que existem hoje em dia. Tipo, ah, é um aplicativo de relacionamento para pessoas com mais de 40 anos que gostam de jogar golfe. E isso é muito bizarro, porque as pessoas estão querendo colocar cada vez mais características numa pessoa que seria ideal, numa pessoa que seria perfeita. E isso por si só já afasta completamente a ideia do amor. Que seria, né, aquela construção de um amor que passa por cima desses problemas, passa por cima dessas diferenças. Você se apaixona por uma pessoa e depois você vai descobrindo melhor quem ela é. E não você tem uma lista de qualidades que uma pessoa precisa ter para que você se apaixone. Se apaixonar ainda é uma coisa que foge completamente do racional. E talvez as pessoas estejam se apaixonando tão pouco porque elas não estão deixando o emocional pular na frente. O racional está sempre ali. Está sempre querendo imaginar uma pessoa perfeita que, é óbvio, não existe. Porque ninguém é perfeito. E por isso, né, as pessoas acabam nesse momento de relacionamentos líquidos, né? Como dizia aquele... Acho que é o Bauman que fala, né, dos amores líquidos. É uma coisa mais ou menos assim que a Liv acaba trazendo aqui, nessa hipótese que ela traz. E uma outra questão que ela traz e que também é muito pertinente é relacionada com a socialização. Em especial a socialização dos papéis de gênero. Por quê? Porque o homem, ele espera-se dele que ele tem esse ideal de masculinidade, de independência, aquela coisa do solteirão de 40 anos. Ele está por cima. Ele foi aquele cara que não se deixou seduzir por nenhuma. Ele não viveu esse encantamento. Ele não se derreteu por nenhuma mulher. Então, ele está por cima. E aí, ela coloca esse como um ideal construído de masculinidade. De você estar sempre por cima desse tipo de vulnerabilidade. Só que as mulheres não. As mulheres eram o contrário. Só que de uns tempos pra cá, as mulheres começaram a entrar também nesse lugar. Então, as mulheres empoderadas, donas de si, elas também não podem cair nesse lugar de vulnerabilidade. E aí? Como é que a gente tem um relacionamento quando ninguém está querendo se render? Eu não estou dizendo aqui que as mulheres deviam continuar sempre iguais e que está tudo bem os homens terem esse ideal. Não. Muito pelo contrário. Todo mundo tem que aceitar a vulnerabilidade porque só assim o relacionamento pode acontecer de verdade. um relacionamento de verdade, ele precisa contar com as vulnerabilidades das outras pessoas. Até das duas pessoas envolvidas, né? Ou mais, não sei. Até porque as pessoas têm que confiar umas nas outras, né? O amor, ele é um sentimento que ele é construído em volta de tudo isso. Tem que ter confiança. Tem que ter uma troca. Tem que ter até o que é diferente de você porque isso também é muito interessante. E ela vai, então, conversando sobre todas essas questões que ela vai percebendo nas análises sociológicas que ela vai fazendo e tentando provar esse ponto de as pessoas se apaixonam cada vez menos hoje em dia por causa de todos esses fatores. Parece que se relacionar virou um grande Netflix, né? Como se você ligasse ali o streaming. E tem tanta opção, tanta opção. A gente está tão conectado, né? Tem tanta referência que a gente está eternamente buscando aquela coisa perfeita. E muitas vezes, o que acontece quando a gente senta na frente da Netflix? A gente é capaz de ficar uma hora procurando a melhor série, o melhor filme. No fim, a gente não acha nada e desliga a televisão frustrado. E é mais ou menos isso, né? Ao mesmo tempo que são tantas as outras opções que parece que você nunca vai estar satisfeito quando estiver com uma. Então, você escolhe um filme, você assiste 10 minutos, mas talvez não. Talvez o outro seja melhor. Então, as pessoas têm cada vez menos aceitado os defeitos das outras. Que muitas vezes nem são defeitos. São apenas diferenças. Gostos diferentes, né? Então, ela vai pirando nisso tudo aqui. E ela é muito irônica. Eu diria que ela é irreverente. Ela é engraçada. Então, tudo isso tem um clima muito divertido durante todo o livro. As ilustrações delas são muito bacanas. Então, é uma obra bastante interessante. Eu tenho muita curiosidade com a obra da Liv como um todo. Apesar de eu preferir A Origem do Mundo, essa também é uma leitura muito interessante. Vocês viram que dá margem para pensar muita coisa, né? Para a gente pensar mesmo no que a gente está construindo enquanto sociedade atualmente. E a gente está todo mundo doente. Eu acho que essa é a verdade. O capitalismo acabou com a gente, né? Como ela coloca no subtítulo o amor nos tempos do capitalismo tardio. O capitalismo está entranhado com tudo isso. Porque ele cobra esses ideais da gente, né? Ele cobra que a gente seja tão racional. Que a gente pense na gente mesmo primeiro. E tudo isso acaba minando o amor. E é por isso que as pessoas se apaixonam tão raramente hoje em dia. É isso. Recomendo o livro. Eu tenho curiosidade com esse assunto. Mas eu dificilmente leria um livro de não ficção mais pesado sobre isso. Então eu acho que a pegada da Liv é perfeita. Porque num quadrinho você tem acesso a todas essas reflexões e informações. Sem ter, né? Que ir, sei lá, ler Amores Líquidos do Bauman. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos. Deixarem um joinha se curtiram. Porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um beijo e até a próxima. Tchau!